Música Deu a carta e falou assim, meu, você que escreveu isso? De onde você tirou essas coisas? Que coisa fascinante! Não, graças a Deus! Sabe, irmão, ou seja, tem que ter foco na tua vida material, tem que ter foco na tua vida. Senhor, me fala uma coisa, e aí espiritual? Aquilo que a gente não vê, que a gente sente, mas não consegue... Você quer dar um exemplo? Eu tô com um problema seríssimo, eu tô com o meu casamento totalmente destruído. E não sai, não sai, eu não consigo arrancar ele daqui. Aqui sabe que não é mais pra mim, mas e aqui? Quem me ajuda mesmo, pastor Carlos? Eu vim exatamente hoje, eu vim mais cedo, eu falei, eu preciso confessar. Eu não tenho vergonha, eu sou uma vida de ninguém. Lógico que não, qual o problema? Porque aqui o racional sabe, não dá, não tem mais. Não é a pessoa. Não, não tem mais como. Racionalmente, com lógico. Não tem mais condições. São sete anos, eu vivi quatro anos de felicidade pura. Não, aí... E três anos... Inferno. De inferno. Aí, é que eu falei pra uma moça ontem, terminou o culto, ela veio, falou assim pra mim, ora pra mim, primeiro eu pergunto, pra quê? Porque eu gosto desse negócio de objetividade. Ah, pra abençoar, isso eu não oro, irmão. Abençoar, Deus já abençoa. Ah, sentimental. O que que é? Ah, eu namoro, cara... Quanto tempo? Dois anos. Brigo todo dia, falei, irmão. Vamos pela lógica primeiro, que Deus nos dá poder pra gente resolver nossos problemas. Não é divinizar tudo também, não. Não. Eu tenho inteligência, se você com inteligência e lógica tá vendo isso, posso até errar, mas é pra sair fora. Não, mas eu... Não, é aí que tá. Porque os sentimentos podem te envolver e te enganar. Vai continuar te enganando. Falei pra ela, você vai entrar num casamento assim, irmã, dois anos vocês vivem brigando, imagina a hora que tiver, acordar junto, comer junto, viver junto, aí vai arrebentar o pau. Aí você vai sair arrebentado, ele vai sair arrebentado, vai ser uma desgastão. Sai fora agora, pega uma pessoa que ama e teme a Deus. O problema é seu, não é o pastor que vai resolver isso, não. Não. Isso é uma atitude da pessoa. Porque eu sempre começo pela lógica. Se você, que é chamada... Nós somos chamados deuses, com letra minúscula. O próprio Jesus disse. Que nós somos a imagem dele. Não somos o Deus, o Deus único, né, que é ele. Mas nós somos chamados deuses. Temos poder de reação, poder de resolver. Se ele te dá essa inteligência, você fala... Não. Não serve pra minha vida, não serve pra minha vida espiritual. Mesmo que eu... Eu falei, chore um pouquinho só, irmão. Põe uma musiquinha lá. Chora um pouco e sai fora. Que essa é a lógica que Deus não dá. Deus, assim... Aí é que tá. Nada pode se fazer sem o ser humano envolvido. Deus não faz nada sem o ser humano. Os sentimentos podem nos enganar. Ah, eu amo. Você ama e quer levar a pancada a vida inteira? Então leve, irmão. Então leve com você a pancada a vida inteira. Tem uma lógica. Até contei que eu tinha uma namorada, né. Eu pensei que eu ia casar com ela. A chamada Eus. Era muito bonita. Aquela época de Romeu e Julieta. Ela parecia a Julieta, né. Cabelão comprido e tal. A turma, não. As famílias se amam. Vamos casar. Aí um dia ela falou, olha. Eu não dei me buscar no domingo, não. Pra ir na igreja. Eu falei, ué. Mas uma mulher que vai ficar do meu lado. Não quer ficar do meu lado um dia. Virei as costas. Ela nunca mais me viu. Bastou uma coisa. Pra mim ver que não ia dar. Eu já... Eu sou uma pessoa rápida. De raciocínio. Não. Não adianta o meu sentimento. Tá envolvido. Mas o homem é mais racional. Então tá nas tuas mãos. Mas tá nas tuas mãos. Mas o homem. O homem. O homem mesmo. O homem e a mulher. O homem e macho. O homem e macho. O homem. Ele é mais racional. A mulher é mais emocional. Sim. A imagem e semelhança de Deus. Tanto o macho como a fêmea. Aí foge da característica de macho e fêmea. Você é a imagem de Deus. E ninguém pode te lesar você sendo a imagem de Deus. Nem teus sentimentos podem te lesar. Você fala. Eu não vou deixar. E acabou. Eu não quero. Quando você tem definido o foco. Meu amigo. Não tem quem te segura. Eu não quero. Mesmo que doa um pouco. Porque eu sei já o que vai. Lá na frente. Então está nas tuas mãos. Jesus chegou para o cego e falou. O que quer que eu te faça? O cego podia falar. Ah, eu quero ouvir. Ele quer saber o que você quer. Porque a gente sempre fala. Ah, seja perito à vontade de Deus. É outro escape nosso, viu irmão? Outro subterfúgio. Ou nós vamos para a cabeça. Desculpa eu falar. Não, não. Desculpa eu falar. Porque a escola imitada está muito boa. Ou nós vamos para a cabeça. Sermos sinceros com Deus e com a gente mesmo. Ou nós vamos ficar. O senhor sabe. O senhor sabe o que o senhor quer. Eu sei o que eu quero. Não é Deus que sabe. É eu. Em cima desse eu sei o que eu quero. É que Deus vai fazer. Quer arrumar seu lar? Você arruma. Não quer, não vai arrumar. Nem Deus vai arrumar. Você não quer. Entendeu? Ore. Não, não vou orar. Não vou orar. Tem um irmão uma vez. Um bonitão. Fala, ora para mim. Para quê? Eu quero ser modelo. Não. Eu falei, olha. Conquiste. Falei, não. Tudo bem. O que o senhor acha? Eu falei, primeiro, antes de eu orar. Você vai fazer o que eu falar? Se eu falar não. Ah, não. Então eu não vou orar. Pirei as costas dele. Falei, vai e passa. Faz o que você quiser. Você está me entregando uma bomba que é você que tem que fazer. Não podemos descartar nossas vontades, nossos desejos, nossas emoções da gente e jogar em Deus. Ele quer saber o que você quer. Então a pergunta é, o que você quer? Eu quero sair fora desse casamento. Não tem outro. Se você não sair, está querendo pisar em lama profunda. Porque você já viu, você é clara, você está tudo claro. Porque não adianta ficar insistindo. Sim, que aconteceram um monte de coisas adversas. É que é aí que eu estou falando. E o espiritual que a gente não enxerga? Mas que sentido? Qual? Fala, dá um exemplo. Não, eu sei que foram feitas coisas para que a gente não ficasse mais junto. Assim disso. Você fala macumba esse negócio? Bom, você é crente hoje. Hoje eu sim. Podia o diabo antes te dominar por isso. Porque o diabo ele vem por medo, superstição, a pessoa que entra em superstição é uma desgraça. Bate três vezes, não sei o que, entro com o pé direito, eu tenho dois pés, eu entro com os dois pés no campo. Não é que nem jogador, eu entro com os dois, Deus me deu dois. Não sou saci. Não é? Então, voltando ao que você estava falando, você falou. Sobre o que foi feito, né? Sim. Hoje, a Bíblia diz assim, contra Jacó. Jacó, você é de Jacó, da linha de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez a promessa para esses três e Jesus veio ao mundo por causa dessa raça. Contra Jacó não tem encantamento. Pode ir galinha podre, galinha preta, farofa, fazer qualquer coisa, espetar boneco. Contra Jacó não tem encantamento. Contra você não tem. Não, eu digo não. Então, minha filha. Mas que as coisas velhas se passarem, tudo super novo. As coisas velhas se passarem, tudo super novo. O que é se passar? É uma nova criatura. Na sua vontade. Agora, para terminar só esse assuntinho aqui. Você quer sair fora ou você gostaria de arrumar? Não, eu gostaria de arrumar. Eu amo esse homem. Ele é o homem da minha vida. Mas não esse. O de hoje. Então, olha. Se ele se convertesse, você ficaria. Pastor, o senhor tem noção? O senhor sabe o que que é? Ele é negro, pobre. Eu sou uma pessoa definidamente resolvida financeiramente. Sou viúva. Eu ergui esse homem. Eu tiraria ele do fundo do poço. Ele estava a ponto de se matar. Porque se sentia culpado da perda da mãe. Ele não tinha isso tudo. Ele não tinha nada. Eu fui... Não. Hoje ele é professor de educação física. Formado na faculdade. Só que, de repente, tudo fez... Ela está aqui. Não me deixa mentir. Eu vivi... Eu lutei contra tudo e contra todos. Pelo amor. E ele também. Mas qual é o problema maior aí? Não sei. Se eu disser para o senhor aqui, não sei. Então, eu vou dar outra resposta. Porque o que você tinha falado, eu daria uma. Se você ama ele. E se ele mudasse, você continuaria. Se ele voltasse... Então, você ore a partir de agora para ele mudar. Focado. Focado. Mas seja honesto. Quer dar um mês para Deus dar um sinal? Quer dar três meses? Fala, Deus. E todo dia. Focado. Se não mudar, o senhor está falando, sai fora. É fácil. Porque é impossível que Deus não está nos ouvindo agora. E ele fala para as pessoas que ele me ama. Mas as atitudes... As atitudes é de quem não ama. Estou falando isso. Você tem que correr risco com Deus. Risco entre aspas. Porque com Deus você não corre risco. Ele vai te dar o direcionamento certo. Deus, eu quero um sinal. É o foco. Sempre está falando de coisas. Ele mostra. Ele é Espírito. Deus é Espírito. Mas ele mostra no mundo físico. Como ele está mostrando aqui. Deus está falando com você aqui também. Agora você fala, senhor, eu quero uma resposta. É ele o homem que eu vou... Agora eu vou te servir. Agora eu sou outra mulher. E ele também tem que ser outro homem. E ele também tem que ser outro homem. Então eu acho que isso é um homem que é um homem que ele tem aquilo. Ele pode ser um homem que eu fiz.